Amigos da Rede Amparo, nós estamos aqui novamente, tanto continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre a importância da prática regular de exercício para as pessoas que vivem com o Paxo. Até agora, até em todas as nossas palestras anteriores deste ano aqui, nós estamos falando dos benefícios do exercício para as pessoas que vivem com o Paxo. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Hoje nós vamos falar quais são as barreiras, quais são os principais obstáculos que você tem que vencer para conseguir mudar de uma vida sedentária para uma vida ativa, para que você possa, então, de fato, incluir, de fato, adquirir o hábito de se exercitar regularmente. Então, hoje nós não vamos falar do benefício da prática de exercício. Nós vamos alertar você sobre quais são essas barreiras para que você possa vencê-las, certo? Então, o tema da nossa palestra hoje é quais são as principais barreiras para a prática regular de exercício. Bom, então, a primeira discussão aqui que nós vamos fazer é quais são as barreiras, no geral, para as pessoas idosas. Então, para as pessoas, no geral, pessoas que não têm a doença de Paxo, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo feito aqui no Brasil com 970 idosos, idosos de 34 academias da terceira idade, voltada para idosos, no município de Maringá, no Paraná, certo? E eles fizeram, então, todas essas pessoas, elas foram convidadas, então, a responder um questionário sobre quais eles, o que eles identificavam como principais barreiras para a realização de atividade física. Bom, o que nós podemos observar aqui no nosso desenho aqui ao lado? Que as barreiras são muitas, certo? As barreiras são muitas, a subida é muito íncreme e muito difícil, tá certo? Então, a gente vai poder observar que, dentre essas barreiras, tem algumas barreiras que são da própria pessoa. Então, por exemplo, a falta de motivação para fazer o exercício. São algumas barreiras que são do ambiente, então, várias pessoas relataram, por exemplo, que não encontram, não tem um ambiente adequado para fazer o exercício. Várias pessoas colocaram como barreira, por exemplo, a falta de alguém que estimule, a falta de alguém que oriente, a falta de alguém que possa ser um, funcionar como um treinador, né? Funcionar como alguém que apoia e que corrige, que supervisiona essa prática de exercício. As questões climáticas, para quem faz exercício, por exemplo, ao ar livre. Então, as barreiras são muitas. Então, para que a gente possa, de fato, mudar de hábito, não só idosos, mas qualquer pessoa que tenha uma vida sedentária, que sabe que a vida ativa, né? Que a prática diária de exercícios vai trazer benefícios em qualquer idade. Então, no adolescente, no adulto jovem. Então, todos nós sabemos da importância dessa prática regular de exercícios. Agora, entre nós sabermos que isso é importante para a nossa saúde, que é importante para o bem-estar não só físico, como também emocional, como também cognitivo, e nós, de fato, sermos capazes de mudar de hábito, e nós, de fato, sermos capazes de abrir tempo na nossa rotina, de nos motivarmos, de realizar essa mudança na nossa rotina, isso não é fácil. O número de barreiras é grande e exige o quê? Exige muita força de vontade, exige muita motivação e disciplina. Porque, às vezes, você tem vontade, mas não tem disciplina. Então, essa é uma questão que a gente realmente tem que vencer e que ela tem as suas particularidades no idoso. Então, vocês podem ver que muitos dos idosos indicam as limitações físicas como uma parreira. Isso é menos importante nos jovens, mas a maioria das parreiras, elas são as mesmas em qualquer idade. Bom, agora nós vamos falar das principais parreiras para a pessoa que vive com Parkinson. Bom, se para um jovem já é difícil mudar da vida sedentária para a vida ativa, se para um idoso sem Parkinson já existem tantas parreiras que ele tem que vencer para fazer essa mudança de hábito, imagine, então, para a pessoa que tem Parkinson. Então, o que nós vamos mostrar hoje para vocês é esse estudo, esse estudo aqui de 2011, que foi feito, então, por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, e que eles investigaram, então, quais eram os fatores que estavam associados à prática regular de exercício em pessoas com doença de Parkinson. Bom, então, qual era a pergunta dos autores? Nós temos seguido esse modelinho em todo esse ciclo de palestra. Então, a gente começa tentando entender o que os autores queriam descobrir, porque eles decidiram fazer esse estudo. Então, quais os fatores eram associados à adesão da prática regular de exercício em pessoas com Parkinson. Bom, e o que eles fizeram, então, para descobrir isso? Participaram desse estudo 260 pessoas com Parkinson. Todas as pessoas que participavam tinham Parkinson. Em quatro diferentes instituições dos Estados Unidos da América. Então, eles pegaram pessoas de quatro diferentes regiões. Os participantes, eles foram classificados como ativos ou setentários, com paz em quê? Como que eles classificavam? Se uma pessoa era ativa, ou seja, tinha uma prática regular de exercício, ou se uma pessoa era setentária. Se vocês forem rever a nossa palestra do último mês, do mês de agosto, nós comentávamos que um estudo grande, ele definiu como pessoas que faziam mais do que duas horas e meia como ativas. Pessoas que faziam menos do que duas horas e meia como setentárias. Vocês lembram que as duas horas e meia são meia hora de exercício diário, que é o que nós estamos recomendando para você. Nesse estudo aqui, eles usaram uma medida diferente. Eles usaram as respostas de um questionário, que era um questionário que investigava a atividade, a atitude da pessoa em relação ao exercício, a preparação, então, para o exercício. E, além disso, eles usaram uma outra escala, que, além de monitorar essa atividade física, eles também usaram um pequeno monitor. O que é um monitor? É aquele... Hoje, até os celulares fazem isso, né? Então, é um aparelhinho, e que ele conta, por exemplo, o número de passos que você está por dia. Isso, o seu celular hoje é capaz de fazer isso. A única questão é que o celular tem que estar junto do seu corpo. Mas o seu celular tem lá um aplicativo, que esse aplicativo, ele também é capaz de mostrar para você o quanto você está se mexendo a cada dia, e ele faz uma média tanto da semana, quanto uma média também mensal. Os fatores potencialmente associados ao comportamento de exercício, as questões que eles estavam investigando, que eles acreditavam que poderiam ter uma interferência na prática de exercício, incluíam medidas na estrutura e na função corporal, então, tanto motoras quanto emocionais, psicológicas e cognitivas, um nível de atividade, se havia limitações, por exemplo, no andar, no equilíbrio, na capacidade de levantar a cadeira ou não, o quanto as pessoas participavam de atividades fora da sua casa, participavam da igreja, participavam do clube, participavam da comunidade, certo? Os fatores ambientais, se o ambiente era ou não favorável para a prática de exercício, e os fatores pessoais, que era a idade, o sexo da pessoa, a personalidade da pessoa. Bom, e o que eles descobriram? Primeiro, que daqueles de total do início do estudo, 63%, ou seja, 164 participantes, foram classificados como ativos. Então, vejam só, né? Então, a gente tem nos Estados Unidos, mais de 60% das pessoas já tinham uma atividade física regular, o que é um bom sinal. Nós não temos esses Estados aqui no Brasil, mas pela nossa experiência, a gente acredita que no Brasil, o número de pessoas com Parkinson ativas seja muito menor. A maioria das pessoas com Parkinson não tem esse hábito de se exercitar regularmente. As pessoas ativas tiveram uma pontuação menor na escala que mete a gravidade dos sintomas motores. A gente já conhece essa escala. A gente já falou dessa UPTRS, que era aquela escala unificada para avaliação da doença de Parkinson. E a gente também já sabe disso, né? Ao longo desse ciclo de palestras nossas, nós já mostramos vários trabalhos mostrando que quem pratica atividade física regular tem sintomas menos severos, menos graves em comparação às pessoas setentárias. Então, isso não é novidade. As pessoas ativas foram significativamente menos deprimidas, tiveram menos restrições na participação, tiveram maior percepção de auto-eficácia em comparação aos que não praticavam exercícios. Isso também nós já sabemos. Nós também, se vocês forem rever as palestras da Rede Amparo deste ano, vocês vão ver que a gente já teve estudos, né? A gente já discutiu trabalhos mostrando que a atividade física reduz a depressão, que a atividade física melhora a qualidade de vida. Então, a gente já sabe que a atividade física vai trazer benefícios. Agora, o mais importante, que seriam, então, quais os fatores que estão associados à adesão ou não dessa atividade física regular. Então, a menor gravidade dos sintomas motores, ou seja, comprometimento motor menos grave, a ausência da depressão grave, ou seja, quem tem menos sintomas depressivos, quem percebe que tem uma qualidade de vida melhor e quem tem uma maior percepção de auto-eficácia, esses foram as pessoas que tinham a maior atesão para a prática regular de exercícios. Ou seja, eles foram considerados facilitadores. Então, vamos agora olhar ao contrário. Quais são as parreiras para a prática diária de exercícios? Então, as alterações motoras, então, a pessoa acredita que porque tem mais rigidez, porque tem mais tremor, porque tem alteração de equilíbrio, isso é um impedimento para que ele pratique exercício. Isso não é verdade. É uma barreira que a gente tem que vencer. Se vocês forem rever, por exemplo, a nossa palestra do mês de agosto, a gente mostrou, inclusive, que a atividade física regular é mais benéfica para as pessoas em estágio mais avançado da doença do que nos estágios iniciais. Exatamente porque essas pessoas precisam mais de exercício. Está certo? Então, essa é uma barreira que a gente tem que vencer. A depressão. Então, nós já mostramos também que a atividade física melhora a depressão. Então, você não pode deixar que a depressão seja uma barreira para você começar a fazer o exercício. Por quê? Porque depois que você começar o exercício, a sua depressão vai melhorar. Está certo? Então, a depressão também não pode ser uma barreira. Você tem que experimentar, ser disciplinado para começar a fazer o exercício, porque o exercício também trará um benefício na depressão e quando você ficar menos deprimido, está aí, essa barreira vai ser vencida. Está certo? Essa percepção de auto-eficácia, ou seja, eu consigo fazer o exercício, eu sou capaz de fazer o exercício. Esse é um fator que você também vai melhorando, você também vai adquirindo, exatamente com a prática regular de exercício. Muito bem, o resultado mais importante é que quando eles fizeram uma análise estatística mais sofisticada, uma análise estatística mais rígida, o que eles encontraram? Que os participantes com maior auto-eficácia do exercício eram mais propensos a se envolverem em exercícios em comparação com aqueles com uma parte auto-eficácia, independente da gravidade da doença. Ou seja, mesmo aquelas pessoas em estágios mais avançados da doença, que tinham sintomas motores mais graves, se eles se sentiam eficazes, se eles se sentiam capazes de fazer o exercício, isso era mais importante do que a gravidade dos sintomas. Ou seja, o principal fator, a principal barreira para a prática de exercício, segundo esse estudo, é essa percepção que eu não sou capaz de fazer exercício, eu não sou capaz de fazer... Eu sou idoso, eu tenho uma doença, eu tenho várias alterações motoras, e eu não sou capaz de fazer os exercícios. Essa é a principal barreira, de acordo com esse estudo. As principais conclusões desse estudo, então, foi que a auto-eficácia, o nível de escolaridade, o menor grau, em menor grau, a idade, foram os fatores mais fortemente associados ao comportamento do exercício em pessoas com Parkinson, do que a gravidade da doença, certo? E outras influências incapacitantes, limitação na atividade ou restrições da participação. Ou seja, a gravidade da doença não é o principal fator. O principal fator é realmente essa percepção de auto-eficácia. Muito bem, agora, o que é exatamente auto-eficácia? Se isso é tão importante, se isso é a principal barreira, vamos, então, entender um pouquinho melhor o que é auto-eficácia. Então, a auto-eficácia geralmente é definida como a crença de uma pessoa na sua capacidade de produzir níveis satisfatórios de desempenho. Ou seja, é a pessoa acreditar que ela é capaz de fazer o exercício, que ela é capaz de fazer esse exercício regularmente, que ela é capaz de mudar de hábito, que ela é capaz de adquirir o hábito de se exercitar 30 minutos por dia e que isso vai, de fato, trazer um resultado positivo para ela. Então, no contexto do comportamento do exercício, a auto-eficácia é tipicamente definida, mais especificamente, como a crença de uma pessoa nas capacidades para superar, então, essas barreiras pessoais, sociais e ambientais do exercício. Então, a capacidade, a sua capacidade de superar as dificuldades motoras, a depressão, a falta de motivação, a falta, muitas vezes, de colegas para fazer o exercício junto com você, você ter que fazer o exercício, por exemplo, sozinho ou na sua casa. Então, essas são as parreiras. Então, essas são as parreiras que você terá que vencer para conseguir sair de uma vida sedentária para uma vida ativa e poder alcançar todos os benefícios da prática regular de exercício. Bom, e como nós podemos melhorar, então, esse nosso senso, essa nossa percepção de auto-eficácia para o exercício? Praticando. A única forma que nós temos de nos sentirmos mais capazes de fazer exercício é praticando. No primeiro dia vai ser um pouco mais difícil, no segundo você vai ver que está mais fácil, no terceiro um pouco mais fácil e assim por diante. Depois de dois meses fazendo o exercício, você vai ter não só uma sensação de bem-estar, mas também como uma percepção de auto-eficácia aumentada. Ou seja, eu sou sim capaz de fazer os exercícios, eu sou capaz de fazer os exercícios corretamente, eles já não me cansam tanto, eu já tenho mais facilidade para alcançar os objetivos, eles já fazem parte da minha vida diária, tá certo? Então, a única forma de nós vencermos isto, que conforme o estudo que nós estamos discutindo hoje, é a principal parreira para a prática diária de exercícios, que é a auto-eficácia, a única forma da gente vencer essa parreira é começar, é praticar, certo? É um passinho de cada vez, mas a gente tem que sair, a gente tem que estar o primeiro passo. Se você não ter o primeiro passo, você está no estado de paralisia, você não consegue sair desse estado setentário. Então, o mais importante é estar o primeiro passo e começar a praticar. Muito bem, então a Rede Amparo, a campanha deste ano da Rede Amparo, é essa campanha, né? Então, pessoa com Parkinson que se exercita, seja uma pessoa com Parkinson que se exercita, a gente lembra você, né? Que a doença de Parkinson é lenta, mas ela pode te vencer se você ficar parado. Então, tem aqui a fábula, tá lebre com o japuti, né? Então, nós lembramos que, apesar do japuti ser mais lento, se a lebre cochila, se a lebre fica parada, o japuti pode vencer, pode ultrapassar essa lebre, certo? Bom, o nosso desafio, então, para você, é seja essa pessoa que vai sair dessa vida setentária para uma vida ativa, ou seja, que você seja uma pessoa com Parkinson que se exercita. Esse é o nosso desafio, certo? A nossa, o nosso, a forma que nós temos de ajudar você a dar o primeiro passo, ajudar você a vencer esse desafio, a você sair dessa paralisia do setentarismo para uma vida ativa, é a... Nós estamos, então, disponibilizando um programa semanal de exercícios. Você pode colocá-la no seu buscador Rede Amparo, ou, se não, aqui está o interesse do nosso site, www.amparo.numec.prp.usp.br. Aqui você vai encontrar, então, esse programa semanal de exercícios que teve origem nesse livro publicado em 2003. Esse programa, ele garante que todas as partes do corpo sejam exercitadas, mas ele tem uma vantagem, que cada dia por semana, a gente foca uma parte do corpo. Portanto, você não vai ter a desculpa que você enjoou dos exercícios. Por quê? Porque os exercícios são diferentes a cada dia da semana. Aqui nós temos as nossas recomendações. Em todas as palestras, a gente tem chamado a atenção para essas recomendações, para que você visualize os exercícios, para que você peça para alguém imprimi-los, para que você possa tê-los sempre à mão, que você comece um passo por vez, lentamente. Então, comece dois exercícios por dia, que você escolha o ambiente adequado, vocês viram, né, que o ambiente pode ser uma barreira para fazer o exercício. Então, que você já selecione o ambiente na sua casa, arejado, tranquilo, seguro, para que você possa fazer os exercícios. Que você leia atentamente todas as instruções, confira com as fotografias, separe tudo o que é necessário para o exercício, interrompa se tiver qualquer dor, confira se o que você sentiu coincide com o que o exercício está descrevendo e descanse e beba água entre os exercícios. E, mais importante, não interrompa as atividades físicas que você já realiza. Então, se você realiza fisioterapia, continue, se você realiza caminhadas, se você realiza natação, ou seja, mantenha as demais atividades físicas e só complemente com os exercícios diários na sua rotina diária. Conte conosco, então, vocês viram que uma das parreiras para o exercício era a falta de motivação, era a falta de alguém que apoiasse, era a falta de, muitas vezes, de compartilhar todas essas parreiras, de você compartilhar as suas dúvidas, de você compartilhar os seus sucessos. Então, conte conosco. A Rita Amparo está aqui para ser o seu apoiador nessa mudança de hábito. Então, escreva para nós para tirar as suas dúvidas e contar os seus avanços. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail rete.amparo.br ou pelo Facebook. É só você colocar a Rete Amparo que você vai encontrar a página da Rete Amparo aonde você vai poder, então, compartilhar a sua experiência com outras pessoas que vivem com Parkinson. você vai poder tanto compartilhar as suas dificuldades como também os seus avanços, estimulando que outras pessoas que ainda não venceram esse desafio se animem, então, para vencerem esse desafio passo a passo. Então, muito obrigada e conte conosco, vença esse desafio passo por passo. Seja uma pessoa com Parkinson que se exercita. e aí e aí e aí e aí